É caró, é caçã, é caalé, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais uma vez quero homenagear o terceiro obá da cidade de Oió, quarto alafim do povo urubá. Esse homem se chama Xangô. Cauô, cabecile, podemos olhar vossa real majestade sobre a terra. Nós vamos cultuar o rei dos raios. Que o Senhor afaste os raios de nós. Nós vamos cultuar o rei dos raios. Que faça que esses raios vá para bem longe de nós. Aracilucibeim, Aracilucibeim, Awaciedobara, Awaciedobara, Aracilucibeim, Awaciedobara. Poderoso Senhor, que racha o pilão e esconde-se. É quem espinja os raios e os chama de volta. Aganju e Solar, nos dê boa sorte. E aladou. E aladou. Podemos olhar vossa real majestade.